Cã, se aproxima aqui, homem. Aí como foi? O senhor trouxe de carro, moto? Não, foi na moto. Trouxe numa bolsa de plástico. Sozinho. Aí chegou, esse terreno aqui o senhor já conhecia? Esse aqui é da minha ex-sogra. É, né? É. Aí o senhor entrou aqui, estava numa sacola só ou em duas sacolas? Numa só. Uma sacola, o senhor... Numa só. Aí o senhor queimou em casa? Foi. Os corpos aí na sua casa? Foi. Em Groaíras? Em Groaíras. Aí veio de lá pra cá... Lá pra cá, já com dias é que eu trouxe. Mas como foi que o senhor matou a mulher e a criança com o tiro, faca? Não, não, foi artificiado. Foi, né? As duas. A criança também? Também. No momento da criança, você não sentiu pena não, da criança? Demais, demais. Até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. É, né? É. Porque nós nunca discutimos, nunca brigamos. Sempre se damos bem. E por que foi essa loucura que o senhor fez? Essa barbaridade? Foi por causa de um bolo. Por causa de um bolo. Um bolo? É. Discussão por causa de um bolo. Por causa de um bolo. E a criança? É. E a criança? Porque no momento, no momento do acontecido, a bichinha acordou e tudo. E aí estava vendo e ainda chamou pela mãe e tudo. E eu não sabia nem que estava pisando no chão. Mas ela tinha o senhor como pai, a criança? Chamar de papainho. E ela falou, não pai, para, pai. Não, não, não. Não, não. O senhor já foi esganando e ela já foi desfalecendo. Foi, foi, foi. E a mãe dela? Ela pediu, não faz não, não faz isso não. Ela pediu socorro, clemência? A mãe dela pediu clemência? Não, não, não. Pediu nada porque quando ela veio em cima de mim, até aí a gente estava, assim, numa boa, né? Ela discutindo e tudo, mas eu calado, porque eu não gosto de discussão. Só por causa de um bolo? Foi. Não teve nada mais que eu... Não, 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 não. Aí, eu falei ali umas duas palavras que ela não gostou, porque eu digo, eu não tenho o dinheiro que desse para isso. Dava para a coxinha, mas não dava para esse bolo que parece que era 12 reais. E aí... Não é para aniversário? Foi quando... O bolo é para aniversário? É, não, não. É para encasso, comer mesmo em casa? É, é. Mas uma abriga por causa de um bolo justifica duas vidas? Não justifica nada. Assim, aí quando ela veio em cima de mim, aí aquilo foi, o meu sangue parece que subiu. Eu não fiquei mais pisando no chão. Como é o nome do senhor completo? Francisco Xavier Silva. Ok. E... Já não... Aí o senhor perdeu o... Eu perdi o controle totalmente. Perdeu o controle? E aí... E aí fomos para o lado da cama e... E lá foi feito... O senhor fez essa barbárie? Essa besteira. Aí o primeiro que o senhor matou, quem foi? Foi a mãe ou a filha? Foi a mãe. Aí depois o senhor matou... A criança não acordou não? Ela gritando? Acordou, mas aí... Foi o tempo que ela já estava... Não tinha mais vida. Eu sei. Aí eu... Por que o senhor resolveu falar a verdade agora? Eu fiquei com a... Com a menina. Por que o senhor resolveu falar a verdade agora? É porque a gente tem que falar, né? A gente tem que falar. Você se arrependeu do que fez? Demais, demais. Ai, Maria... Olha, eu estava dizendo... Eu tenho 65 anos, já no 66... Nunca discuti com ninguém. O senhor não cometeu nenhum crime? Não. Nunca, nunca discuti com ninguém. Nunca. O senhor morava com ela há quantos anos? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses, né? É. O senhor tinha algum filho com ela? Não, não, não. A criança era fenteada? Não, não. É, é. Ela tinha quantos anos, a criança? Quatro anos completos. Quatro anos completos? Francisco Xavier Silva. Francisco Xavier Silva, né? É. Quantos anos o senhor tem? 65 completos. O senhor reside na cidade de Groaíras? Nasci e me criei aqui, na terra do meu avô. É. Costa de Groaíras. É oito quilômetros. Mas sempre moramos nos dois, na terra do meu avô e em Groaíras. Profissão do senhor? Sua profissão? É pedreiro, mas eu sou aposentado como agricultor. Que eu não conseguia pagar NPS. Aí, porque eu sempre fui agricultor. É que o senhor está arrependido. Demais. Tudo bem.